A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Curva fechada à esquerda Em 400 metros, curva à direita Curva à direita Curva à direita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Curva à esquerda Curva à direita Quando for segura, venha a volta e retorna. Quando for segura, venha a volta e retorna. Quando for segura, venha a volta e retorna. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Em 400 metros, curva-se. Você chegou ao destino. Você chegou ao destino. Você chegou ao destino. Você chegou ao destino. Vamos lá. 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 Quando for seguro, dê meia volta e retorne.